Todos os beijos e quase beijos de Adrien e Marinette em Miraculous Ladybug. Cologicamente, o primeiro momento romântico dos nossos protagonistas foi nos episódios de origem ao final da quarta temporada, a famosa cena do guarda-chuva, mas desde o primeiro episódio lançado, nós começamos a nos apaixonar pela relação desses dois, seja com ou sem as máscaras, e desde lá, fomos recompensados com cenas que fizeram nossos corações explodirem. Em primeiro lugar, temos Esculpia do Negro, que atire a primeira pedra, que nem ao menos se surpreendeu com os eventos desse episódio, e mais uma vez, a força do amor salvou o dia, né? O Cat Noir estava sob controle mental do akumatizado, e para salvá-lo, o Ladybug o beijou trazendo de volta para a realidade. No entanto, apesar do gatinho não se lembrar, a cena foi relembrada em Rainha Repórter, quando a Nadia tentou expor algum relacionamento entre os dois para todo mundo. Em Horrificador, também na primeira temporada, chegamos muito perto de termos o que tanto queríamos, um beijo entre Adrien e Marinette, tentando gravar uma cena de um filme. Tudo tinha sido pensado pela Marinette para que ela enfim conseguisse um beijo do loiro, mesmo que fosse por encenação. Contudo, o beijo não rolou e o roteiro foi mudado, acabando com os sonhos da Marinette e os nossos também. Já na segunda temporada, tivemos o episódio Glaceator, e o akumatizado pode ser considerado o maior shippers de Lady Noir, pois causou todo um alvoroço na cidade e só deu paz para os nossos heróis quando eles se fingiram de casal, e inclusive o Cat Noir recebeu um beijinho na bochecha da Joaninha. Ao final do episódio, Cat Noir devolve o beijo na bochecha para ela de forma muito bonita e diz sobre como está feliz com ela, mesmo que não esteja num relacionamento, embora ela seja a vontade dele. No final da segunda temporada, a Marinette aparece novamente e dessa vez a Marinette enfim se enche de coragem para beijar Adrien no rosto antes que ele saia do piquenique organizado pela turma em Dia dos Heróis. A atitude da padeira surpreendeu todo mundo, ela mesma, o Adrien, seus colegas e até nós mesmos. Em Lobby Pie, na terceira temporada, o Cat Noir foi convidado a ir a casa dos do Pan, pois o Tom estava decidido que a Marinette e o gatinho tinham sido feitos um para o outro. Para manter o disfarce, a Marinette chega a beijar o Cat Noir na bochecha, mas é perceptível que é um beijo que deixa os dois sem graça. Isso porque apesar de terem muita química, cada um dos dois tem seu próprio interesse amoroso. Desperada traz para nós um dos mais terríveis visuais do Adrien, Aspik, mas traz uma interação muito fofa entre ele e a Ladybug, que cega por amor acreditou fielmente que o loiro era o portador certo para o Miraculous da Cobra. Depois de tentar milhares de vezes salvar o dia, Adrien assumiu que ele não era o portador adequado. Ainda assim, e apesar de ter sido apagado da realidade todas as calas versões, a Ladybug o agradeceu com um beijo na bochecha por ter se arriscado a salvá-la várias vezes. Na terceira temporada, o que nos marcou foi o beijo a Adrienette em Cat Blank. Apesar de nunca ter acontecido na realidade em que tudo se passa, no futuro alternativo, Adrien e Marinette começaram a namorar e inclusive descobriram suas identidades como heróis. E bem, vimos no que deu graças a fofoca que Nathalie fez para o Gabriel. Apesar das coisas ruins que tiveram no episódio, foi apenas nele que enfim vimos um beijo totalmente amoroso na parte dos dois, sem que um ou outro estivesse sendo controlado. E os dois queriam realmente aquele beijo. Falando em primeiro beijo, a primeira vez que tivemos Ladybug e Cat Noir na mesma situação, onde os dois queriam se beijar e não estavam sob nenhum controle mental, foi em Oblivio. No episódio, eles perderam a memória e é um dos episódios mais queridos, pois vimos os dois tendo a chance de se conhecerem novamente e se reapaixonarem um pelo outro. Já pensou como seria começar de novo? Sabendo que perderiam a memória, eles optaram por um beijo de despedida e quem foi fotografado pela própria Alia. Um evento que foi esquecido ou ao menos pouco discutido pelos fãs foi o beijo que rolou em Marionetista 2. Quando a Marinette estava no museu de cera e podia jurar que o Adrien era uma estátua, o que não faz sentido já que ela o tocou e poderia ter sentido seus batimentos do coração, sua respiração e até mesmo ter percebido que era uma pele e não cera, né? Mas mesmo assim, com amor, assegando, ela fez uma espécie de declaração e o beijou. Mas foi algo que durou menos de um segundo, pois o loiro se assustou e se afastou de imediato. Afinal, não estava esperando por aquilo? Colisão! Episódio da quinta temporada também nos trouxe um momento especial entre Mari e Cat. No episódio, Cat no ar tem uma conversa mais profunda com a Marinette, pois ela está tentando esquecer o Adrien e o gatinho tenta esquecer a Ladybug e que tal se eles ficassem juntos? Apesar de tudo, eles concordam que não seria o mais adequado, afinal ela nunca poderia saber a identidade dele, por exemplo. E no momento romântico, a Marinette toma a iniciativa e distribui alguns beijos pelo rosto do Cat no ar. E ele retribui, mas em alguns segundos se separa ao perceber a loucura que poderia ser. Em Júbilo, recebemos outro momento, Lady Noir. Apesar das várias vezes que a Joaninha avisou que não queria nada, o Cat no ar ainda tinha sonhos que um dia eles ficariam juntos. Mas ao ser afetado pelo poder do porco, o presente, Cat no ar viu o futuro que ele esperava para si e a Joaninha e teve até casamento nessa história. E claro que um beijo dos dois não poderia ficar de fora, né? O gatinho ficou extremamente furioso com o Coruja Negra, ao ponto de querer cataclismá-lo por brincar com seus sentimentos. Lembrando que na época, ele ainda não havia se apaixonado verdadeiramente pela Marinette. Quem não tinha raiva do Gabriel, com certeza ficou em adoração. Após ser incentivada por Zoe a contar os sentimentos para o Adrien, ela decidir, mesmo não estando no local ou no momento perfeito, ela diz que está pronta para o primeiro beijo, e ele responde que tudo já estava ótimo. Mas quando eles estão quase lá, Gabriel surge como um pensamento em pé de Adrien, provando que ele não sente monstro e que Gabriel é um monstro por impedir ele de realmente ser feliz. A Marinette até fica triste por não saber o motivo de ter sido rejeitada, e o Adrien nem sabe explicar também por que não consegue. Revolução é a parte final da especial de dois episódios, onde a Chloe se intitula Prefeita de Paris. No final do episódio, recebemos a notícia juntamente com o Ouro, de que ele vai viajar contra a sua vontade, e nem ele ia conseguir se despedir da azulada. Mas através de uma ligação, Marinette faz o possível e decide ir se despedir do Adrien no aeroporto, e temos então um encantador beijo entre os dois. O gorila que havia permitido Adrien sair do voo, recebe a ordem de Gabriel para separá-los, e assim o episódio termina com a Marinette vendo o avião partir. E o último, mas não menos importante, ainda não aconteceu, então o que eu vou falar daqui pra frente é um spoiler. No último episódio da quinta temporada de Miraculous, o Gabriel vencerá e conseguirá mudar a realidade. E esses foram todos os beijos ou quase beijos que os nossos protagonistas tiveram ao longo das temporadas. Qual deles é o seu preferido? Não deixe de comentar aí. Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!